Olá! Você está na mecânica de garagem e aqui é o professor Silvio Figueiredo. Confiram a dica dessa semana. Como eu organizo os meus parafusos, arruelas e porcas aqui na garagem. Como vocês viram, a dica é bastante interessante. Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! Os parafusos que eu tenho aqui na garagem, porcas, arruelas, enfim, eu organizo eles aqui desta forma. Eu utilizo o recipiente de óleo usado, certo? Eu corto ele e coloco os parafusos aqui. As arruelas, as porcas e ficam tudo bem organizados e de fácil acesso, pessoal. Mostrando aqui para vocês, eu tenho diversos parafusos aqui. Eu coloco esses parafusos, essas porcas e arruelas em uma prateleira, certo? Vou mostrar bem devagar aqui para vocês. E eu consegui isso aí praticamente de graça, viu? Eu fui no posto de gasolina, pedi os recipientes, trouxe os recipientes para casa. A única coisa que eu gastei aqui foi um pouco de detergente e água para limpar e tirar o óleo. Depois cortei tudo e coloquei os parafusos. E ficaram bem organizados e o acesso também ficou bem mais fácil. Por quê, pessoal? Eu usava os vidros, era uma infinidade de vidros, porque a quantidade de parafusos que eu tenho aqui é grande. O que que acontecia? Ficava um atrás do outro e toda vez que eu ia pegar um parafuso, eu tinha que tirar um monte de vidros. E me dava um trabalho danado. Com essa metodologia aqui, ficou bem mais fácil o acesso para mim poder pegar os parafusos, certo? Então eu gostei demais, não gastei nada e ainda colaborei aí com o meio ambiente, né? Uma reciclagem de material, reaproveitamento de material, né pessoal? Na verdade. E ficou top, eu gostei. Bom, aí vocês estão vendo o plástico aí. Aí vocês vão perguntar para mim, ô professor, mas por que esses plásticos aí, nesses recipientes aí onde estão os parafusos? Acontece que aqui, eu tenho muita poeira. Então a poeira, como os recipientes são abertos, a poeira impregna aqui tudo e é complicado. Aí um amigo meu, de Santo André, um inscrito aqui no canal, um grande amigo meu, Tiago Henrique Leal, doutor Tiago, ele me deu essa ideia de estar colocando os plásticos. Aí eu pensei e falei, puxa vida, que ideia bacana. Aí eu coloquei os plásticos, dessa forma os parafusos não sujam, certo pessoal? Uma outra forma que eu tenho aqui também na garagem, é a parte dos vidros. Eu continuei usando os vidros, eu furo a tampa e parafuso aqui na prateleira. Aqui eu fiz só a parte hidráulica, como vocês podem observar aqui, só tem parte hidráulica, certo? E fica muito bacana, organizado, de fácil acesso e é muito importante os parafusos. Porque não adianta nada você ter um monte de ferramenta e você não ter parafuso. Às vezes um parafuso faz uma falta danada aí na garagem. Então quem mexe com ferramenta, gosta de oficina, sabe disso. Aqui na minha bancada eu coloco também, uso essa metodologia de organização. Coloco esses vidros, furo a tampa, esses plásticos, vidros, recipientes aqui e parafuso. E dessa forma fica assim pessoal, ó. Então eu ponho muita coisa aqui, bacana aqui, de fácil acesso para mim. E acabo verticalizando também aí e maximizando o espaço, né? E fica muito legal também, uma ideia para vocês aí. Pelo menos aqui para mim funciona muito bem. Tenho lá atrás também, os rebites, enfim. Faço dessa forma aqui, que me atende muito bem aqui na garagem. Cada um tem uma metodologia. Eu tenho essa daqui, para mim funciona muito bem. E fica tudo organizado, né? Então fácil, fácil acesso, fácil achar, organizado. E eu não gastei nada também. As fitas isolantes aqui. Então é isso daí. É dessa forma aqui que eu organizo os parafusos e todas as peças que eu tenho aqui na garagem. Vários inscritos aqui do canal já pediram para mim fazer isso daí. E acabei que, passando e eu não fiz. Então, para cumprir aí com os pedidos aí dos inscritos do canal, eu estou mostrando para vocês como eu faço. Aqui são os encaixes hidráulicos aqui, hidráulicos não, de pneumático, né? Para compressor. Então eu procuro ter de tudo um pouquinho aqui na garagem quando eu preciso estar na mão. Então, hoje a minha garagem aqui, ela é bem autossuficiente para mim, viu? Então, raramente falta um parafuso, uma porca, uma ruela. Enfim, é a forma que eu organizo minhas coisas aqui. Então, pessoal, está aí, certo? Então tem os recipientes aqui, o plástico. Foi ideia do meu inscrito do canal, meu amigo Thiago Real, lá de Santo André, São Paulo. Thiago é advogado, lá tem um escritor de advocacia lá em Santo André. Então, está aqui, olha, os parafusos tudo limpinho. Aí eu tenho o acesso rápido aos parafusos aqui, certo? Ou elas. Infelizmente, eu tenho que colocar, ou felizmente, né? Eu tenho que colocar os plásticos para não sujar. Como vocês podem observar, é tudo limpinho, ó. Então, os plásticos aqui, como que infelizmente o ambiente aqui é aberto e ajunta muita poeira, os plásticos aqui resolveram o meu problema. Então, é dessa forma que eu organizo meus parafusos. Material reaproveitado, embalagem de óleo, lubrificante de motor. E eu faço aqui os meus recipientes para guardar os parafusos. Aqui são os cortados que eu tenho aqui, certo? Aí você tem de todo tamanho, tem menor, maior, está vendo? É óleo lubrificante. E você corta, certo? E utiliza ele aí para guardar os parafusos aí. E para mim aqui, ajuda muito, certo? Então, pessoal, como que eu faço? Eu vou fazer uma simulação aqui rápida. Então, eu pego um recipiente desse fechado de óleo, certo? Eu venho aqui, não preciso de muita precisão, tá? Se você é metódico, você pode criar gabaritos aí. Eu vou manualmente mesmo. Eu faço um risco, certo? Mais ou menos como que eu quero. Aí cada um desenvolve a metodologia que achar melhor, tá? Eu faço assim, olha. Só para me poder guiar mais ou menos. Não precisa ficar perfeito, certo? E depois eu venho com o estilete. Toma cuidado para não cortar a mão aí, pessoal. Tá? Eu venho aqui com o estilete. E venho fazendo, venho acompanhando esse risco que eu produzi aqui, olha. Certo? Não precisa ser tão preciso. Mas é para fazer a abertura aí, para você poder guardar aí as tuas coisas, os teus parafusos, certo? É assim que eu faço. Olha aí. Tá? Depois você pode fazer um ajustinho aí, tá? Um ajuste para deixar mais bonitinho e pronto. Eu já tenho um recipiente aqui para guardar parafusos aí. Depois você lava com detergente, água e detergente. E você tem o recipiente para guardar, tá? Fica bacana? Fica. Olha aqui. Como vocês viram aí na filmagem. Olha aqui. Tudo guardadinho, tudo certinho. Separado por tipo de parafuso. Coela, porcas. E quando eu preciso é só ir lá pegar. É muito rápido. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É assim que eu organizo meus parafusos aqui na garagem. Se gostou, você já deixa aquele like bacana, positivo essa videoaula. Compartilha essa videoaula em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O canal é legal, o canal é bacana. Compartilhe também o canal em suas redes sociais. Me ajuda aí, pessoal. Preciso crescer e tenho uma meta aí de chegar a 30 mil inscritos. Ok? Conto muito com a ajuda de todos vocês. Certo? E para aqueles meus inscritos que pediram para mim mostrar como que eu organizo os parafusos aqui na garagem, é dessa forma. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri